Em 10 anos, o desmatamento na Amazônia Legal caiu 82%. De 2013 a 2014, em relação ao período anterior, a queda foi de 15%. Os dados foram divulgados hoje. O levantamento é feito com base em imagens de satélite e mostram que nos últimos 10 anos, entre 2004 e 2014, a taxa anual de desmatamento da Amazônia Legal passou de mais de 27 mil quilômetros quadrados para cerca de 5 mil quilômetros quadrados, uma redução de 82%. Os dados divulgados nesta sexta-feira também mostram que de agosto de 2013 a julho de 2014, houve queda de 15% no desmatamento da região em relação aos 12 meses anteriores. Esse é o segundo menor índice da série histórica, iniciada em 1988. Tem um esforço muito grande de combate à ilegalidade, tem um esforço grande de políticas públicas como do próprio Terra Legal, de regularização e destinação de terras, tem um esforço também de regularização dos assentamentos rurais e acho que tem também uma maior conscientização. Agora, nós temos que evoluir para que os estados estejam envolvidos, há mais parcerias com os estados, isso é importante destacar. Então, eu acho que nós temos que dar mais transparência àquilo que também é legal, que não está claro, os estados terão que tornar as informações disponíveis, mas fundamentalmente uma ação mais articulada no aprimoramento do planejamento das ações de combate e, por outro lado, também das ações de prevenção. Os estados que mais reduziram as taxas de desmatamento na Amazônia de agosto de 2013 a julho de 2014, em relação ao período anterior, foram Maranhão, com 36%, Tocantins, 32% e Rondônia, 27%. Por outro lado, houve aumento no Acre, 40%, Amapá, 35% e Roraima, 29%. Os dados são do PRODES, o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal. O monitoramento é feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. As taxas anuais de desmatamento são usadas para definir políticas públicas para a Amazônia Legal. Legenda Adriana Zanotto